Olá a todos, eu sou a professora Maddy e bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre os grupos alimentares em inglês. Ah, e não se esqueça, depois que você assistir todinho esse vídeo, você consegue fazer o download de um documento com exercícios e gabaritos para poder praticar o que você aprendeu. Então, vamos lá! Food Guide Pyramid Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a pirâmide alimentar em inglês, quais são os grupos alimentares, exemplos de alimentos e a importância de cada um deles. Então, vamos lá! Se você está aqui, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho de notificação para ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos começar! A base da nossa pirâmide, nós temos o maior grupo, que é o Grain Group, o grupo dos grãos. Vamos ver alguns exemplos of grains. Cereal, rice, bread, pasta, que é a massa em geral. Nesse grupo, nós também temos os whole grains, que são os grãos integrais. Eles são mais saudáveis do que os grãos da farinha de trigo branco, ok? Vamos ver alguns exemplos. Nós temos o brown rice, whole wheat pasta, and whole wheat bread. Esses são só alguns exemplos. Toda vez que vocês verem a palavra whole wheat, significa que é feito de grãos integrais. Agora, Que é o grupo das frutas e dos vegetais. Some examples of fruits. Strawberry, banana, papaya, and apple. Now examples of vegetables. We have broccoli, carrot, french beans, que seria vagem, and pumpkin. Okay? Now, we have the fish, poultry, and eggs. Peixe, aves, que seria o lean meat, que nós chamamos em inglês, que seria a carne magra, que é a carne mais saudável. E os ovos? Examples of fish are salmon, and shrimp. Now, poultry. We have chicken, and turkey, que é frango e peru. And eggs, ovos. Mas também faz parte desse grupo. As nuts, nozes, and beans, feijão. Okay? Now, let's go to the dairy. É todo o alimento que vem do leite, inclusive, o próprio leite. Milk. Cheese. O nosso último food group é fat, soil, sweets, and red meat. Gordura, óleos, doces, e carne vermelha. De exemplos, we have butter, oil, candies, ice cream, soft drinks, and red meat. Então, agora que nós já vimos, quais são os grupos alimentares, exemplos de alimentos de cada grupo, nós vamos descobrir, para que serve cada grupo alimentar. Ou seja, why is food important? Então, se nós consumirmos algo, algum alimento deste grupo, fats, oils, sweets, and red meat, we are eating calories. That gives us energy to play, to study, but if we eat too much of this group, we may have health problems. Então, basicamente, nós consumimos a caloria que nos dá energia para fazermos nossas atividades, só que se a gente come demais ou não gasta essa energia, nós podemos ter problemas de saúde. Por isso, use sparingly. Temos que comer com moderação alimentos deste grupo. Now, let's see dairy. Dairy, they provide calcium, which keeps our bones and teeth healthy. Então, com os laticínios, nós consumimos o cálcio, que ajuda a manter nossos ossos e dentes saudáveis. And, we have to eat two to three servings a day, de duas a três porções por dia. Now, in the group of fish, poultry, and eggs, they provide proteins and iron, which help repair and build our muscles. Então, a proteína e o ferro é responsável pela saúde dos nossos músculos. And, two to three servings a day as well. Também podemos consumir de duas a três porções por dia. Now, fruits and vegetables, they provide vitamins, minerals, and fiber, that keeps us healthy and is also good for digestion. Então, as vitaminas, as vitaminas, os minerais e as fibras encontradas nas frutas e nos vegetais, ajuda na digestão e a nos manter saudáveis. por isso, por isso, three to five servings a day, de três a cinco porções por dia. E agora, o nosso último grupo, grains, they provide carbohydrates and fiber, which is good for their energy and digestion. Então, os carboidratos e as fibras são ótimos para nos dar energia e ótimos para digestão. Por isso, devemos consumir six to eleven servings, de seis a onze porções. Now, let's play a game, sort it out game. Nós vamos jogar um jogo de classificação rápido, onde eu mostro o alimento e você diz a qual grupo ele pertence. So, let's go. The first one, pair. Which group does the pair belong to? Do you know? Fruit. Ok. Now, a piece of cake. Which group? Fat, oil, sweets and red meat. It's a sweet. Ok. Now, blue cheese. Dairy. And, what about the toast? What group does the toast belong to? If you say grains, you are correct. And, whole wheat cookies. What group are they in? Whole grains. In the group of grains as well. Now, cucumber. Which group does it belong to? Vegetables. Vegetables. And tuna. What group is it in? Fish. And, the watermelon. Watermelon. Fruits. Now, a boiled egg. What group is it in? In the egg group. And, the yogurt. Dairy. What about the chicken breast? It's a poultry. And now, the beetroot. It's sweet, but it's not a sweet. Ok. It's a vegetable. And, oh, I love it. What about the chocolate? It's a sweet. And, the last one, spaghetti. Which group is the spaghetti in? It's in the grains. Espero que vocês tenham conseguido acertar. E é o seguinte. This was food guide pyramid. Deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito, e ativa o sininho de notificação. Ok? Lembra, tem exercício aqui na descrição para você baixar, e fazer, praticar, e ainda por cima com gabarito. Eu espero que você tenha curtido, e entendido. And, see you on my next video. Bye!